Olá pessoal, quero te falar a respeito da Faculdade de Educação Física da UFMT do Campo de Cuiabá, uma faculdade que conta com duas graduações, uma de licenciatura e de bacharelado. O curso de licenciatura vai formar você para ser professor e o curso de bacharelado vai ensinar você para ser um bacharel para atuar na academia, no clube, no personal. O curso da licenciatura, por sua vez, vai formar você para trabalhar na escola, espaço específico de trabalho, que é a escola, a educação de um modo geral. Em ambos, você vai poder contar com um espaço privilegiado como esse que eu estou aqui, o Corte da UFMT, um espaço para o trabalho com o esporte, um espaço para o trabalho para a pesquisa, em que professores do nosso corpo docente, a maioria doutores, pós-doutores, pessoas de renome internacional, renome nacional, que desenvolvem pesquisas em ambos os campos, tanto da licenciatura como do bacharelado. Entrando num desses cursos, você tem a possibilidade de amanhã vir a fazer mestrado com esses professores, de fazer possivelmente doutorado com eles também, seja aqui ou outros espaços. A Faculdade de Educação Física tem um corpo docente especializado e tem um projeto político-pedagógico adequado para cada uma das áreas, seja da licenciatura, seja do bacharelado. Estamos finalizando um novo curso, um curso que vai atender às diretrizes curriculares nacionais atuais. Ela foi recentemente implantada e nós estamos trabalhando para fazer as adequações para essa nova forma de formação, essa nova maneira de formação. Quando você vir para a Faculdade de Educação Física, saiba que você poderá contar com todo esse espaço para as suas aulas de graduação, para a extensão, para a pesquisa, é aqui que o seu trabalho se inicia. Venha para a Faculdade de Educação Física da UFMT, do campus de Cuiabá. Espero você!